E aí, gente, tudo bacana? Mais uma vez aqui no canal e no vídeo de hoje mais recebidinhos da Shein. Então, bora conferir! Antes de mais nada, vale lembrá-los que temos cupom de desconto, que aqui é um dia de stackings. Dá 15% de desconto em todas as suas compras, tanto no site quanto no aplicativo. Se afiliando pelo meu link aqui na descrição e no comentário fixado, vocês ganham mais R$10,00 de desconto. Então vale a pena estar juntando os dois pra fazer suas comprinhas. E o cupom, gente, vocês podem usar quantas vezes vocês quiserem. E se afiliando pelo meu link, vocês ajudam o canal aqui, tá bom? A comprar móveis pra minha casa, né? Porque, mais uma vez, sofri enchente, gente. Então eu tô na minha prima pra gravar pra vocês e ficar aqui um tempinho enquanto as coisas são organizadas lá em casa. Vai ter participação de galo, obra, moto e outras coisas no vídeo, porque o bairro da minha prima, gente, é muito aleatório. Enfim, vou começar com esse produto aqui, que é uma bolsa. Que quando eu vi lá no aplicativo da Kim, gente, eu amei num grau, que eu não sei explicar, eu achei muito linda. E quando ela chegou, eu fiquei apaixonada. Olha pra essa bolsa, se não é a coisa mais linda, gente. Olha esse modelinho assim, mais pequenininha mesmo, baguetezinha. Cheia das estrelinhas aqui na frente. Tem esse modelo aqui de feixe, que lembra um cinto, que eu achei muito bonita. Ela abre assim pra cima, ó. E aqui dentro, olha lá, veio calça enfiada dentro dela. Ela é esse modelinho mais baguetezinha, sabe, que eu achei super linda. Tem aqui essa estrela, gente, em 3D. Tipo assim, como se fosse uma bijuteria, sabe? Gente, achei muito legal, tanto é que vocês podem ver o furinho aqui, porque ela realmente é pra fazer brinco, essas coisas. Achei sensacional. E esses cachorros não calam a boca. E ela é esse modelo mais curtinho mesmo, gente. Achei super bonita, ó. Essa alça dela lembra um cinto. Ela é um corinho, assim, bem grosso. Tem uma ótima qualidade, realmente é um produto muito bem feito. Ela veio aqui com essa etiquetinha escrito XIN, Made in China. Lindinha, gente. Eu amei, porque ela é muito bem acabada. Olha pra isso, essa costura aqui perfeita. Maravilhosa. Por dentro, ela é toda forradinha também. Então, achei isso fenomenal. E tem também aqui dentro, ó, a etiqueta escrito XIN. Muito bonita, gente. Ela não tem divisórias nem nada. Mas, pra mim, é o tipo de bolsa que eu mais amo. É bolsa nesse tamanho. Porque, pra mim, cabe tudo que eu preciso levar. Carteira, óculos, documento, álcool em gel, hidratante labial. Perfeita, gente. Maravilhosa. Gostei bastante da qualidade dela, que é a alça também. Muito bem feita. Não é aquelas alças vagabundas, é aquelas alças mais grossinhas mesmo. Achei muito linda. E tá super aprovada. Nota mil. Maravilhosa, gente. Não sei se eu mencionei, mas essa estrela aqui, ó, tem glitter. Cada vez mais perfeita, apenas. Próximo item é um calçado. Veio aqui nessa caixinha branca. Eu peguei a numeração chinesa 40, que é equivalente a um 37 do Brasil. Esse aqui eu peguei de presente pra minha tia, porque ela viu essa sandália numa propaganda. E era da XIN. E ela falou, nossa, que lindo. Olha aqui, Stephanie. Não sei o que. E ela falou, ah, tia, eu peço pra você de presente. E ela gostou. Logicamente, não faz o meu estilo, não faz o meu gosto. Mas eu pensei em trazer pra vocês, porque eu pensei assim. Talvez faça o gosto de alguma seguidora, alguma seguidora tenha gostado, queira comprar, queira ver como é. Então, eu peguei. Aqui na frente ela tem essas florzinhas. Aqui na parte do peito ela tem esse elástico, que também tem um detalhe meio transparente. Prende aqui, né, no calcanhar, ó. Então, ela é desse estilo assim. Não faz o meu estilo, mas pra meninas que gostam de um salto mais grosso, uma coisa mais delicada, né, das flores, possa gostar. A qualidade eu achei muito boa. Quanto a isso, eu não posso negar, é um calçado muito bem feito. É um calçado levemente pesadinho, assim, não chega a incomodar nem nada do tipo. Tem o seu lado grosso, pra quem gosta de algo com mais firmeza, né, no andar. Achei bonito aqui por dentro, ele tem esse antiderrapante cinzinha. É uma sandália bonita, gente. Só não faz o meu gosto particular mesmo, mas pra quem quiser, tá aí a dica, a indicação. O link de tudo vai estar pra vocês aí na descrição, caso vocês queiram comprar alguma coisa. Próximo item eu escolhi pra mim, que é um biquíni. Veio, então, nessa embalagenzinha. Já dá pra ver que ele é verde. Eu peguei no tamanho M, eu espero que não fique pequeno. Normalmente eu pego tudo G. Não sei por que esse que eu peguei. Eu vou deixar passando pra vocês aí como que ele tava no site, tá? Pra vocês verem. Mas ele consiste em uma calcinha de biquíni. Essa calcinha, gente, eu achei ela muito comprida, sabe? A parte aqui... Essa parte aqui, sabe? Achei muito comprida. Normalmente as calcinhas são, sei lá, nesse tamanho assim. Mas ela é, tipo, enorme. E ela é de ajustar, né? De amarrar aqui nas laterais. Material de biquíni bom. Ela também tem aqui a parte de cima, que você consegue fazer a amarração que você quiser com ela. Ela vem bastante fio, né? Eu vou pôr aqui assim. Ai, gente, não vou conseguir mostrar direito, né? Mas, ó, essa parte aqui você enfia a cabeça. Essa parte aqui é o busto. Tá vendo, ó? É o busto. E você consegue amarrar aqui no pescoço, trazer e amarrar na cintura. Achei bem legal. Ele tem bojo, então você consegue remover também, ó. Porque ele tem um furinho aqui, ó. Pra tirar o bojo, tá? Eu acho que vai servir. Vou provar certinho, vou ver. Talvez eu mostre pra vocês. Talvez não. Porque eu estou na correria aqui nesta residência, né? Pra gravar todos os 15 mil vídeos que eu preciso gravar. E o legal dele, gente, é que vem uma saída de praia dessas de amarrar, assim, na lateral, ó. Aí você amarra aqui e ela fica, tipo, essa parte aqui na cintura. Essa parte aqui na coxa caidinha. E a pontinha dela aqui. Então, assim, achei bonito. Eu já tenho vários biquinis da Shein. Nunca desapontam. Tem uma qualidade muito boa, acabamento, costura. Sempre ficam bem no corpo também. Esse aqui eu vou provar e ver se vai dar certo ali na área da virilha, né? Porque se ficar muito fino, não vai rolar. Tem que tampar a periquita. Então, enfim, é isso aí. Vamos pro próximo item, que é esse daqui, gente. Eu peguei no tamanho S. Que, se eu não me engano, é um kimono. Kimono nada mais é que um casaquinho que você joga por cima. Ele não tem botão, não tem nada. Esse aqui eu vou provar pra vocês, que é muito fácil de colocar, né? Eu gostei dele porque ele tem esses detalhes de pompom aqui, ó. Tanto na manga quanto no comprimento dele. Achei bem bonito. Ele tem esse material mais fino, que é um poliéster, né? Bem fininho, assim. Eu escolhi ele pra usar, tipo, de terceira peça, realmente, só pra compor o look, né? Dá pra usar de saída de praia também, se você quiser. Mas eu quero usar, assim, aleatório, não só como saída, tá? Eu quero usar com roupas também, com outros looks e afins. Muito bem feito, muito bem costuradinho. Vou deixar passando pra vocês aí como que fica no corpo. E bora pro último item. Último item deste vídeo é um calçado. Esse aqui eu peguei pra mim, na numeração chinesa 37, que é equivalente ao 35 do Brasil. 23,5 centímetros de palmilha. E eu estou encantadíssima com esta sandália. Olha, gente, ela veio nessa embalagem. Ai, gente, vocês estão preparadas? Porque ela é muito linda. Olha só. Ai, muito bonita. Ela é aquelas sandálias que você amarra no tornozelo, sabe? Eu vou deixar passando uma foto pra vocês aí de como que estava no site. E ela brilha muito. Não sei se vocês conseguem ter a noção do brilho dela. Aqui ela é um... Tipo um cetim violeta, super reluzente, muito linda. Tem esse salto aqui, quadradão. Que dá, né, uma resistência ali pra gente andar. Não dá um desequilíbrio. Na verdade, a gente fica bem equilibrada, né? Com uma sandália grossa assim. E ela tem bastante fio aqui pra amarrar em volta do tornozelo, né? Da perna. Ela é mais compridinha mesmo. Achei muito linda. Eu já provei. E, gente, com a unha pintada de branco do pé, né? Pintada de branco. E aquele look bapho fica uma graça, gente. Ela é muito linda. Olha só. Aqui no finalzinho ela tem o cetim pra você amarrar. E tem o fechizinho dela aqui, ó. Pra você enfiar a pecinha. Aqui tem esse antiderrapante. Embaixo ela é assim. Gente, achei linda. Linda, linda, linda. A qualidade dessa sandália é fenomenal. Logicamente, né? Todos os pares que eu mostrei pra vocês Vêm os dois pares, né? Ó, a outra aqui pra vocês verem. Gente, ela é muito bonita. Eu não sei nem o que dizer pra vocês. Além de que ela é lindíssima. Eu não vou provar porque eu tô com a unha do pé pra fazer. Tá sem esmalte. E eu não gosto do meu pé sem esmalte, né? Minhas unhas sem esmalte. Então, assim. Vou deixar pra vocês aí como que tava no site. Pra vocês verem. Ela é linda. Fica linda no pé. Super delicada e feminina. Pra quem gosta, né? De sandália. Vale super a pena a Shein. Mais uma vez. Porque lá tem diversas opções, gente. Vocês ficam babando. Vocês entram lá. Falo por mim, né? Fica cinco horas mexendo no aplicativo e pôndo as coisas nos favoritos. Porque é muita opção. A gente não sabe o que a gente quer. A gente quer tudo. Então, o nosso carrinho fica assim, ó. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Comente o que achou desse vídeo, se você gostou. Qual foi sua peça favorita. E é isso, gente. Um beijo no coração e até a próxima.